Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. O doutor Augusto Legnani, ele já faz parte do programa da Tamiris, já fazia 16 anos, em junho. E para mim é uma honra muito grande receber tantos elogios e falar de um grande profissional que ele é. Isso me deixa muito feliz. Eu sempre falo que eu sou muito suspeita a falar do doutor Augusto, né? Porque além dele ser um grande profissional, ele também é meu amigo. Mas, é bom. Bom, eu vou cumprimentando você já, tudo bem? Tudo bom, Tamiris. Eu ia falar que 16 anos, eu comecei com 15, mas estou com 31. Comecei no programa lá. Ele é muito modesto. Se ele tinha 15, eu tinha 20. Mas é isso, gente. Brincadeiras à parte. Mas tem dois assuntos que nós vamos abordar já de começo. Tanto que eu estou aguentando o meu celular aqui. Porque veio uma pergunta para o doutor Augusto. E ele que vai ler, porque ele vai saber ler o técnico aqui, que eu não vou conseguir falar para vocês. E depois nós vamos falar de um assunto também que virou uma notícia nacional a respeito dos cílios, né? Que foi a empresária, que foi na sua esteticista, eu acho, uma dermatologista, que ela foi fazer alongamento de cílios e acabou queimando o olho. Então, esses dois assuntos, hoje, primeiro, eu estou cheio de perguntas para ele. Também quem que mandou eu viajar de férias, né? Essa vez foi eu. Tive um diazinho e acumula. Ah, é verdade, acumula, mas valeu a pena. Com certeza. Doutor Augusto, pode ler, então. Bom, então, para pacientes que colocaram monofocal para longe, um dia decidirem sobrepor uma outra monofocal para perto. Mas a pergunta é, irei ter visualização de halo ou glare, assim como acontece na multifocal, bifocal? Bom, a pergunta dela é assim. Quando a pessoa opera de catarata, a gente pode decidir colocar uma lente num olho para longe e colocar um olho para perto. Então, um olho vai enxergar bem longe e o outro olho vai enxergar bem perto. Não é as duas situações num só. Isso a gente chama de monovisão. Para quem tem boa visão dos dois olhos, isso é uma possibilidade. Qual o problema de se fazer monovisão? Quando a gente faz monovisão, a gente perde a visão de profundidade. E nem todo mundo se adapta à monovisão. A enxergar com um olho para longe e outro olho para perto. Algumas pessoas acham que o embaçamento causado pelo olho de perto é incômodo. Então, a monovisão funciona para algumas pessoas. Quando eu vou fazer a monovisão, eu sugiro que o paciente use a lente de contato, simulando uma monovisão, antes de fazer a monovisão cirúrgica. Por quê? Porque não é fisiológico. Não é fisiológico você enxergar um olho uma coisa, outro olho outra. Mas, a gente sabe que tem uma adaptação, uma aceitação boa. Qual é o problema? Se a pessoa for fazer a carteira de motorista, ela vai precisar tampar um olho, daí ela não vai passar com o olho que está para perto. Ela só vai passar com o olho que está para longe. E isso faz com que a carteira tenha dois anos de validade, ao invés de ter os cinco ou dez anos que as carteiras agora vão ter. Então, a monovisão tem este problema e um outro problema associado, que é a perda de visão de profundidade. Quando a gente vai, por exemplo, se a pessoa for bordar, ela tem que saber a profundidade que está ao pano para passar a linha. Isso a gente descobre, essa profundidade, por conhecimento de distância, ou por paralaxe, a gente fica movimentando assim para ver a distância, ou por causa da sobreposição dos dois campos visuais. Os dois olhos enxergando a mesma coisa ao mesmo tempo. E daí a gente consegue acertar a profundidade. Se eu estiver com o olho só, eu já não consigo acertar essa profundidade tão fácil. Fica meio que uma tentativa e erro. Então, a monovisão, ela faz com que a gente perca essa noção de profundidade. O que pode ser ruim, dependendo da atividade. Então, a monovisão não tem gler, realmente não tem gler e não tem halos. Mas, tem perda de visão de profundidade e tem essa dificuldade da carteira de motorista na hora que for retirar. Então, a monovisão tem que ser testada antes. Já a multifocalidade, desde que a pessoa aceite o problema com halos e gler, ela é muito mais fácil de se adaptar, porque ela é mais fisiológica. Então, tá. Aí está a sua explicação pra você, então. Agora, vamos partir para o alongamento de cílios, assim, eu vou ter que fazer mais perguntas pra ele. Esse alongamento de cílios que virou uma notícia nacional, doutor Augusto. O que que aconteceu que queimou o olho da paciente? Então, aquele caso foi uma infelicidade. Foi o material errado e o preparo errado da paciente. Não, e colocar cola aqui em cima da testa pra poder trabalhar o olho. Que perigo, gente. E, assim, não se usa cola Super Bonder pra fazer esse tipo. Existem colas biológicas pra isso. Só que é muito mais barato usar essas Super Colas, que é o Cianacrilato. O Cianacrilato, ele foi criado, Super Bonder, foi a primeira delas a usar o Cianacrilato. Ela foi criada pra sutura. Então, ela é compatível com a pele. Tá? Então, ela não causaria queimaduras importantes. O que a gente podia fazer, como caiu no olho, era deixar o olho grudado, fechado. Depois ia ter que fazer cirurgia, cortar a cola. Já tive pacientes que se acidentaram, pingaram um Super Bonder achando que era colírio. Misericórdia. Já aconteceu mais de uma vez na minha prática. E dá pra contornar isso, tá? Agora, o que ela foi fazer depois, pra desfazer isso, foi usar removedor acetona, removedor de esmalte. Onde ela está limpando? Onde ela está com aquele algodão, aquele algodão está com esmalte, com removedor de esmalte. Que ela tentou tirar a cola com o removedor de esmalte. E o que aconteceu? Ela fez aquelas queimaduras na pálpebra. Isso eu vejo muitas vezes no consultório. O paciente faz alergia à cola, porque normalmente, eu imagino que não seja... Essa qualidade da cola deve variar bastante. Deve ter gente que usa cola específica para o alongamento. E gente que usa cola, Super Bonder, Cianacrilato. E daí, às vezes, a gente vê que existem pessoas que fazem alergia ao contato com essa cola. E daí, o que a pessoa faz pra retirar essa cola? Ela coloca o removedor de esmalte. E o removedor de esmalte queima a pálpebra. Misericórdia, gente. Então, a maioria dos problemas que eu vejo é na hora de retirar a cola. Preste atenção, profissionais, né? Sempre. Bom, vamos lá. Miricília. Vi um relato de uma moça que fez cirurgia de catarata com 37 anos. Isso pode? Ela achou muito cedo. Pode. Às vezes, é necessário. Eu tenho pacientes que... Eu tive um paciente de 39 anos que tinha uma catarata que... A única explicação dela era a senilidade. A gente fala que a catarata senil é a catarata que aparece com a idade. A gente tem a associação de senil com um problema, né? Na verdade, senilidade são as doenças do envelhecimento. Essas alterações. Então, eu já tive paciente de 39 anos que já tinha uma catarata que só era explicada pelo envelhecimento. Mas existem cataratas causadas por traumatismo, batida no olho. Existe catarata causada pelo veíte, inflamação do olho. Existem cataratas que são congênitas. Então, a gente já operou uma criança que moramos de 7 anos. Com uma catarata congênita que foi piorando. Ela nasceu com aquela catarata. Só que aos 7 anos, a visão dela foi tomada. Então, aos 7 anos, a gente operou essa criança. Ficou ótima, graças a Deus. Mas existem crianças que já nascem com a catarata. Que precisam ser operadas ainda nos primeiros 3 meses de vida. Então, a idade da cirurgia não importa muito. Depende muito da indicação. Agora, essas pessoas que operam muito cedo, como o vítreo é muito aderido à periferia da retina, é aderido à lente, e a gente muda esse espaço da câmara posterior, elas têm maior risco de descolamento de retina. Então, a gente fala para esses pacientes que operaram antes dos 55 anos, que eles devem fazer revisões anuais obrigatórias. Para ver a retina, para ver o fundo de olho, para continuar cuidando disso. Então, não é muito cedo, depende do problema que ela tinha. Agora, se for para uma cirurgia refrativa, com intuito refracional, na maioria das vezes existem alternativas melhores do que a cirurgia de catarata. Então, depende de cada caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Reginaldo Costa, parabéns, doutor Augusto, pela sua explicação. Que quem vê, quem vê um vídeo desse, com esta sabedoria, nota 10, que Deus te abençoe, que Deus abençoe vocês. Ele gosta muito. Muito obrigado, Reginaldo. A gente fica muito feliz de ouvir esses elogios. É o que faz a gente continuar aqui. Verdade. A ideia do programa, a ideia de fazer isso aqui, é claro, mostrar o trabalho sempre interessante. Mas eu digo que fazer o paciente entender a doença dele é a parte mais importante da medicina. E é o que muitas vezes a gente não tem oportunidade aqui no consultório. Porque quando a gente está no consultório conversando com o paciente sobre a doença dele, ele está muito nervoso. Primeiro, por aprender aquele problema, descobrir que tem aquele problema. E segundo, porque pode ser meio... O ambiente não é propício para entrar nessas informações. Então, um programa informativo como o da Tamires aqui, é a chance que eu tenho de conseguir fazer vocês terem o controle da doença. E tendo o controle da doença, vocês vão poder tratar melhor, vão me ajudar no tratamento. Então, para mim também é muito importante que vocês estejam ouvindo aí e que eu esteja conseguindo passar essa informação de maneira clara. que com certeza passa, porque ele explica de uma forma que todos entendem, né? Isso até nós combinamos isso há anos atrás, né? Doutor, fale na linguagem do povo, para que eles entendam. Por isso que está aí esse sucesso, graças a Deus. Eu fiz a operação de catarata há mais de mês. Um, tá bom. O direito dói muito e arde. E arde muito. Posso pôr compressa de água gelada? Será que não prejudica? Não, a compressa de água gelada não tem nenhum problema de fazer sobre a cirurgia de catarata, desde que você não comprima o olho operado. É claro que a compressão do olho operado, a gente fala que são os primeiros 15 a 20 dias, né? Você não pode apertar o olho, depois de 20 dias não tem nenhum problema. Mas o que preocupa é você estar incomodado após a cirurgia. Na maioria das vezes, o incômodo é causado pelo ressecamento do olho. Quando a gente faz a cirurgia, a gente fica usando colírio por 30, 40 dias. E os colírios podem causar alteração no filme lacrimal. E algumas pessoas experimentam esse olho mais, essa sensação de olho seco mais proeminente depois da cirurgia. Então a primeira coisa é descobrir se não está faltando uma lubrificação nesse olho. E descobrir a causa dessa dor, né? Não é normal você ter dor no pós-operatório. Agora, fazer a compressa não é problema nenhum. Mas se a compressa não resolver, por favor, procure o colega que lhe operou e converse com ele de novo, vê se não tem nada, se está tudo bem. Procure uma segunda opinião, se caso esteja preocupado, não esteja resolvendo. Mas descubra o que está causando dor aí nesse olho. Exatamente. O pós-operatório de catarata, eu posso fazer faxina? Eu não quero nem saber. Se posso, eu não posso. Eu não quero fazer. Tem vezes que a gente combina com a paciente assim. Doutor, você fala que eu tenho que ficar 30 dias quieta. E perto do esposo e dos filhos, de preferência, para ouvir bem. Mas olha, a gente tenta hoje em dia, na cirurgia moderna de catarata, que a pessoa volte à vida normal o mais rápido possível. Então eu digo que depende muito do que ele for fazer na faxina. Se não for pegar peso, depende do que você vai mexer. Se for mexer com coisas, por exemplo, fazer a limpeza do banheiro. Nas primeiras duas semanas, eu acho que não é o lugar ideal para você estar ali, né? Mexendo com as coisas que tem no banheiro ali. Agora, eu vou lavar uma roupa, vou lavar uma louça. Cortar lenha. Cortar lenha. Eu só vou cortar uma árvore de japa de cabelo aqui no fundo de casa. Machadão. A gente está precisando de alguém, né? Talvez não seja mais interessante. Então, depende. Depende muito. Mas assim, o que a gente quer é que a partir da primeira semana você tenha a vida mais próxima do normal possível. Então eu falo com meus pacientes que a gente opera, a gente vê no primeiro pós-operatório, o pós-operatório está bem, a vida mais praticamente normal. Então, não tem muita restrição, não. Só não pegar peso mesmo, fazer força. Cuidar dos primeiros dias, né? E claro, apertar o olho, né, gente? A cirurgia, hoje em dia, a gente faz sem sutura, né? Então, você apertar o olho, você pode fazer com que a incisão se abra. O olho não vai vazar, não existe esse perigo. Só que se a incisão se abrir um pouquinho, podem entrar bactérias lá dentro. E daí aumentar o risco de infecção. E eu sempre falo que uma coisa que a gente não leva em conta, que a carne crua é contaminada. Você tem que mexer como se fosse material contaminado. Você mexe com a carne crua e esfrega no olho, pode levar a infecção para dentro do olho. Eu já vi paciente usuário de lente contato, estava cortando salame, a lente caiu no salame, pegou a lente de pau no olho. Uma baita de uma úlcera no olho no outro dia. Por quê? Porque, ah, é comida, né? Não, mas carne, ela tem uma contaminação basal ali, até por isso que a gente cozinha a carne, salga a carne, para tentar matar essas bactérias ali. Porque pode ser arriscado mesmo. É isso aí. E o nosso tempo acabou. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você também, Zona. Obrigado a vocês de casa, pelos elogios, pelas perguntas, por acompanhar a gente. Esses dias foi até interessante, porque o Arthur estava mudando de canal e me viu. É o filho dele. O que você está fazendo ali? Até explicar. Você está na TV. Ele não sabia ainda. Ele não tinha visto. A gente assiste, mas eu nunca tinha me ligado de pôr ele para assistir. Foi um sá ele me viu na TV. Que idade ele está? Ele está com oito. E daí ele descobriu que eu sou ator da TV. E explicar o que você está fazendo aqui, se você está lá. Gente, é bem isso mesmo que aconteceu também com o sobrinho meu. Tia Tamires, você está aqui. Como você está lá? Ele entrou atrás da TV para ver se eu... Você estava lá dentro também. Então é bem isso que acontece. Arthur, um beijo para você e para a Nádia também. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada a você também. Obrigada a você também. Tchau. 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 Tchau.